Nesse vídeo prático e direto ao ponto, você vai aprender 14 técnicas para estudar de verdade. Olha, depois desse vídeo não vai nem ter como você não aprender com a máxima eficiência. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy, aqui no YouTube, sites e demais redes sociais. Antes de começarmos, já deixa salvo no seu celular ou computador o meu e-book gratuito com 11 estratégias de estudos avançadas. Esse livro digital vai servir para você sempre estar voltando várias e várias vezes para... Olha, estou com essa dúvida, volta lá e lê de novo. São 11 técnicas, eu tentei colocar tanto a teoria quanto uma recomendação de prática em cada página. Então, mesmo que você não vá ler agora, já coloca aí salvo no seu celular para conseguir conferir no offline. O link para acessar está aqui embaixo. Como eu disse no início, esse vídeo é direto ao ponto. O que eu quero dizer aqui é que eu vou acelerar daqui a pouco e, por causa disso, é importantíssimo, estudante, que você tenha aí um papel, uma caneta ou o Evernote, um aplicativo de anotação, o Kip, gratuito aí para você utilizar. A propósito, se quiser um vídeo tutorial sobre esses aplicativos gratuitos de anotações, coloca aqui que eu vou guardar com carinho esse tema para um futuro roteiro, beleza? Então, olha só, primeiro passo para você estudar com eficiência é que você precisa ter um objetivo muito claro na sua mente e, olha só, porque isso é diferente do que você tem ouvido por aí. É um objetivo claro temporal. Temporal. Lembra daquelas coisas antigas chamadas MetaSmart? O seu objetivo precisa ser temporal. O que eu quero dizer? Ele tem que ser bloqueado em um intervalo de tempo fixo. Qual é o seu objetivo de estudos dessa semana? Qual é o seu objetivo de estudos desse mês? Então, quando você tem um objetivo muito claro, fica evidente para você que procrastina, que sente muita preguiça e que é indisciplinado, onde que realmente eu preciso seguir. O que eu realmente preciso fazer hoje, amanhã e depois. Passo 2. Quanto tempo você realmente tem disponível? Olha só, estudante, existem três mundos que um estudante atua. O primeiro mundo é o mundo das ideias, aquele mundo platônico. E nesse mundo só existem ideais. O estudante que quer tirar um 10 e fala que vai, ó, vou estudar 12 horas por dia, ou vou estudar 15 horas por dia, ou vou ler um livro por dia, um livro por semana. São ideais, são ideias que ele colocou na cabeça e que não são o segundo mundo possíveis. Olha só, o mundo 2 é o mundo da possibilidade, o que realmente você consegue fazer. Quando você estiver preparando esses objetivos que eu falei, você precisa saber o que é possível na vida que você está levando. O meu cronograma de estudos nunca que vai ser parecido com o seu cronograma de estudos, porque o seu estilo de vida é diferente do meu. Cronogramas de estudos são orgânicos e específicos ao contexto do estudante. 3. Quando será o seu momento de lazer? Olha estudante, se você não quer pagar um terapeuta ou pagar algum tipo de médico que vai receitar remédios, ou pra você daqui uns meses ter uma crise de ansiedade, você vai precisar reservar um momento da sua semana para o seu lazer. Se você gosta de sair, se você gosta de se exercitar, se você gosta de whatever, e você vai precisar ter bem bloqueado na sua agenda quando que serão esses momentos. Ah, eu vou... tem 10 horas aqui pra mim maratonar séries. Tem duas horas aqui pra mim ir num cinema quando for possível. Tem uma hora aqui pra mim fazer XYZ. Coloque na sua agenda. Uma das coisas que eu aprendi com o Tony Robbins, aquele palestrante motivacional que doa milhões e que alimenta bilhões de famílias no mundo, é que o que não é medido, onde não há medição, não há progresso. Se você não mede o seu caminho, os passos que você vai levar, nunca que você vai conseguir chegar onde você quer. Você precisa saber exatamente o que você está fazendo com o seu tempo. Então, quando você vai cronometrar, eu estou estudando quantas horas de matemática por dia. Ah, eu quero, mundo ideal, estudar 10 horas de matemática por semana. E aí você cronometrando, percebe que você está estudando 4 horas por semana. Mas, antes de você medir, você achava que você estava estudando esse tempo. E, na verdade, não estava. Então, cronometre até você conseguir dizer, de fato, o que você está fazendo com o seu tempo. Muitos estudantes vivem no mundo da fantasia. E eu diria a maioria deles. Por quê? Porque eles nunca traduzem as suas ações em coisas concretas. Eles sempre ficam no achismo. Eles sempre ficam naquele mundo das ideias, como eu falei agora. Agora, pô. 5. Faça uma lista de erros. Lista de erros. No mundo dos concursos, isso é chamado caderno de erros. Ou seja, coloque em uma caixa de entrada, em algum tipo de papel. Compre um caderno só para isso. Separe um folder do Evernote só para isso, onde você vai colocar ali somente as coisas que dão errado no seu aprendizado. Não entendi isso. Não aprendi isso. Não está claro para mim aquilo. Conceitos, datas, coisas que por algum motivo não fixam. Deixa tudo reservado. E aí, ataca em um momento específico. Se você tem tantas horas por semana, quantos por cento você pode dedicar aos erros que você está enfrentando? Esses erros, quando você vai estudar a metacognição, ou quando você vai estudar um pouco da ciência, da aprendizagem, você vai encontrar, estudante, uma correlação entre a sua falta de organização do conhecimento e falta de ligação do conhecimento novo com o conhecimento prévio. São dois assuntos bastante amplos que eu demoraria umas cinco horas para falar para você. Mas entenda que existe sim um motivo do porquê que eu estou falando o que eu estou falando, ok? Seis, anote as coisas que você não entende durante os estudos. Isso daqui está bem relacionado com o que eu falei anteriormente, mas aqui é diferente. Como assim? Quando você está no flow da aula, quando o professor está falando, é bem comum dúvidas aparecerem e desaparecerem como se fosse o gato de Schrodinger, sendo a caixa, quando a caixa é aberta. Ou seja, aquelas dúvidas meio que passam despercebidas porque você está sendo navegado como um barco. Ou seja, o professor, a didática do professor, a didática do livro está conduzindo a sua mente o fluxo de pensamentos para que você entenda o conteúdo daquela aula. Isso é muito bom e é muito gostosinho. Mas qual que é o problema? O problema é que você não irá se lembrar das confusões que você teve, das coisas que você não entendeu durante a explicação. E vai ter aquela impressão de familiaridade, aquela impressão de fluência no conteúdo que, a menos que você anote os problemas que você está encontrando durante o passar do conteúdo pelo professor, isso vai ser esquecido e, na hora de uma prova, vai ser cobrado de você. 7. Use métodos de anotações que funcionam especificamente para você. Estudante, técnicas de anotações existem aos milhares, ok? Existem muitas técnicas de anotações e eu recomendo no meu curso de anotações cinco delas. Ah, mas são as cinco que mais funcionam para todo mundo. Não, são as cinco que eu mais gosto de utilizar. Então eu vou falar ela para você, você pode pesquisar ou você vê aí na descrição o meu treinamento sobre elas. Método de Cornell, mapas mentais, topificação, escrita ativa, criação e captura, ok? São as técnicas que eu mais recomendo que você utilize de anotações, mas aqui é fruto de testes. Estudante, você precisa testar muita coisa. Não é só pegar o livro, abrir e ler, ir para a aula, sentar e anotar. Não, você precisa testar o esqueleto do aprendizado que você está utilizando. Isso me leva à dica oito. Estabeleça uma estratégia geral de estudos. Como assim estratégia geral? É como se fosse o esqueleto do que você faz no seu dia a dia. O que você vai fazer sábado, domingo, segunda, terça? Não é assim, eu vou pensar, é no dia tal eu vou estabelecer os objetivos. Então essa é parte da sua estratégia, é o estabelecimento de objetivo semanal no dia X. Isso é uma parte. Qual é a outra parte? Qual é a outra parte? Estabeleça qual é o plano, ok? Ah, o foco do plano é tirar 10 na prova. O foco do plano é apresentar um trabalho perfeito. O foco do, está entendendo? Muitos estudantes se ferram, por quê? Porque eles não têm estabelecido mentalmente, ou num papel mais produtivo, um plano geral para atacar aquelas matérias. Você no ensino fundamental, 12 matérias no ensino médio, você no superior ou na preparação para provas e concursos, você tem muito conteúdo para lidar e não pode depender de outras pessoas para planejar isso para você. Você precisa toda semana planejar o seu aprendizado. Por quê? Porque toda semana você vai notar mudanças no plano que você estabeleceu. O plano que você vai adotar será o errado. Não tem plano certo. Tem plano que é passível de ajuste. Você precisa ajustar com o tempo. 9. Explique para a sua sombra. Eu poderia substituir sombra por qualquer objeto. Olha, a simplização de você tentar, de você colocar na cabeça que eu vou explicar o tema tal para o copo. Isso já faz de você um estudante melhor. Por quê? Porque quando você se esforça para explicar, seu cérebro faz algum tipo de síntese ali. E isso facilita que você mesmo, quando se ouve, perceba coisas como eu não entendi isso claramente. Porque quando eu tento explicar, as palavras não vêm. Eu sentia que eu aprendia, mas quando eu tentei falar sobre, as palavras não vieram. Então, você quando faz a explicação para a sua sombra, você vai notar essas coisas. Então, explique para alguém, explique para alguma coisa, mas explique com frequência. Faça intervalos piramidais ao contrário. Como assim? É o seguinte. Quanto mais você estuda, menos concentração você consegue obter. Quanto menos você estuda, mais concentração você consegue obter. Mas também é mais fácil você perder essa concentração por causa das distrações. O que eu estou falando aqui de um ponto de vista mais prático? Digamos que você comece a estudar agora. Então, vale muito mais a pena você, agora, fresco, agora, cheio de energia, agora, nesse momento, você fazer um bloco de duas horas, faz um intervalo de 20 minutos, depois faz um outro bloco de 60 minutos, depois faz um intervalo de 10 minutos, depois, entendeu? É uma pirâmide que vai diminuindo. Por quê? Porque ela tem em mente essa ideia de que você vai perdendo a sua energia ao longo do tempo. Então, você precisa se forçar, se esforçar a fazer isso. Nos intervalos, faça aeróbicos. Essa é a dica 11. Olha, aeróbicos vão ajudar a fazer um reativamento da sua circulação, porque eles vão aumentar a circulação de ar, eles vão aumentar a circulação de sangue, obviamente. E isso vai facilitar demais que você faça uma espécie de reboot na sua cabeça, que ajuda bastante na hora de aprender. Você meio que está muito cansado e não quer mais fazer aquilo, aí você faz um exercíciozinho físico, faz algum tipo de aeróbico, e aí você já está meio que pronto para voltar à ativa novamente. Use flashcards. Essa é a dica 12. Flashcards é uma técnica muito famosa, e para você utilizar ela com eficiência, você vai precisar entender uma coisa muito simples. A coisa muito simples é pergunta na frente, atrás, a resposta da pergunta. Beleza? Então é assim, trinômio quadrado perfeito. Esse é o tema. Perguntas de flashcards. O que é o trinômio quadrado perfeito? Resposta atrás. Para que serve o trinômio quadrado perfeito? Resposta atrás. Como monta um trinômio quadrado perfeito? Isso é um trinômio quadrado perfeito? Em um exemplo embaixo, a resposta é sim ou não. Quais são as condições para se ter um trinômio quadrado perfeito? Por quê? Porque tem essa ideia de tirar a raiz de um, tirar a raiz do outro, e aí você encontra o resultado final, multiplica ele por 2, e vê se o termo do meio é realmente o termo necessário. 13. Treine a sua disciplina. Olha, estudante, você vai precisar ter uma mindset de crescimento. Você não tem como fugir disso. Se você quer estudar bem, com eficiência, você vai precisar entender que o seu corpo é fraco hoje. Seu corpo é mole hoje. Que você não tem estamina hoje. Mas à medida que você faz isso hoje, amanhã e depois, essa disciplina será construída em você. E a visão que você tem, usando as técnicas que eu passei aqui, e lá do livro 11 Estratégias Avançadas de Estudos, você vai começar a entender que você é uma pessoa com potencial de ser muito mais forte do que você é hoje. não tem como você não aprender com eficiência se você estiver nessa todos os dias. Se você estiver nessa o mínimo de minutos por dia, mas estiver olhando para os seus resultados, vendo o seu progresso, não tem como, estudante, você não avançar seguindo as dicas que eu estou te passando aqui. Dica 14. Rastreie os seus hábitos. Olha, rastreie os seus hábitos, mas eu poderia só colocar rastreie, ok? Rastreie quantas horas você dedica por matéria, rastreie quantos exercícios você faz por tópico, por matéria, por dia, ok? Você pode rastrear várias coisas a depender, é claro. Não fique maluco. Vai depender do seu objetivo. Ah, eu quero fazer provas. Então, rastrear os exercícios é uma boa. Ah, não, eu quero entender. Então, rastrear a quantidade de flashcard é uma boa. Tá entendendo? Rastreie, automatize esse processo, crie planilhas e rastreie tudo. Estudante, estudar com eficiência é uma prática, é uma estratégia, é uma coisa que você precisa aplicar todos os dias. E para você fazer isso, como eu disse no decorrer do vídeo, um esqueleto geral é bastante necessário. Então, o que eu fiz foi criar um método definitivo de estudos, onde ele tem um esqueleto geral e várias engrenagens. Engrenagens são técnicas de aprendizado. O que eu fiz foi criar um esqueleto, explicar para você esse esqueleto, coloquei lá cerimônias fixas do cronograma de estudos e algumas engrenagens para você fazer. Toda semana tem engrenagem nova. Testa esse estilo hoje, esse estilo amanhã. A gente começa com planejamento e produtividade, depois anotações para compreensão, depois memorização para o longo prazo. Estudante, você precisa aprender com eficiência, tem uma gama gigantesca de informação. Então, olha só, além do método aprender de primeira, que é isso que eu estou te falando aqui, eu tenho 10 vagas, 10 vagas, hein? Somente 10 vagas para uma mentoria, que eu vou fazer combo, ou seja, vai ser tanto o método aprender de primeira, quanto esse combo, mas esse combo, olha só, tem um truque nele. Somente as 10 primeiras pessoas vão ter acesso a esse combo e somente as 10 primeiras pessoas que mandarem o comprovante lá para o meu WhatsApp. Por quê? Porque na página não tem nada ali, é um combo que eu estou dando a mais. Então, você tem que entrar em contato ou pelo WhatsApp, Instagram, qualquer lugar. Você entra em contato, acabei de comprar aqui, está aqui, eu quero marcar, agendar o negócio, beleza? Ah, Adriano, por que são só 10 vagas? Você vai lá nos stories do Instagram que está lá. Eu estou colocando lá em contagem regressiva, a quantidade de vagas, quando acabar eu coloco lá, zerou, e aí vocês vão saber, zerou, não funciona mais, porque esse aqui é um vídeo, meio que vai estar aqui para sempre. Estudante, eu quero que você mantenha as anotações feitas no vídeo de hoje, aí do seu lado, porque hoje ainda, se você vai estudar, ou amanhã, você vai implementar essas coisas. Todos os links comentados durante essa aula vão estar aqui na descrição. Tanto o e-book Estratégias Avançadas de Estudos, quanto o método Aprender de Primeira, com esse combo para as 10 primeiras pessoas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo aqui todo santo dia. Tem uma super dúvida? Coloque no box lá do Instagram e eu vejo você amanhã aqui na Autodidatas Academy. Até o nosso próximo encontro. Eu quero que você continue estudando, e aprendendo, e desenvolvendo as suas super habilidades. Tchau. 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 Obrigado.